Por onde você vai, quando não há ninguém Que aponte a direção, do ponto onde se vem Há tantos carnavais, você se sente bem Por não corresponder As cores do lugar As luzes da TV Aquilo que se vê Vai se arrepender De todos os chamados e não atender De todos os cuidados e não devolver A cada boca do ano tecer Há tantos carnavais, você se sente bem Por não corresponder As cores do lugar As luzes da TV Aquilo que se vê Vai se arrepender De todos os chamados e não atender De todos os cuidados e não devolver A cada prolongado anoitecer Ela vem você Curando os machucados e não resolver Pulando entre os cercados e não florescer A cada invernidade anoitecer Ela vem você Ela vem você Melhor Melhor Apaz 12